Easy, Easy, EasyZip Como converter o app para PNG? Acesse easyzip.com e navegue até o conversor correto. Clique em Selecionar Arquivos Web para converter. Para selecionar os arquivos que deseja, converter ou arraste e solte seu arquivo web diretamente no EasyZip. Ele listará os arquivos web que você selecionou. Você pode ajustar o tamanho máximo e a resolução clicando no valor e selecionando o novo valor no menu suspenso. Clique no botão Ver de Converter para app na parte inferior para iniciar o processo de conversão. Depois que todos os arquivos forem compactados, você pode clicar em Visualizar para ver as novas imagens no navegador. Se você estiver satisfeito com isso, clique em Salvar para salvar os arquivos compactados em seu computador. É tão fácil. Espero que ajude. Clique no logo e assim. Significaria muito para nós.